Robinson do Camarão, manda essa aqui pra você Sucesso é o herói, música é lola Atira, 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 atira Henrique Seren Atira, covarde, atira, covarde Seu coração tá cheio de maldade Atira, covarde, atira, covarde Seu coração tá cheio de maldade Para meu patrão, Kleber Bota É o homem da Delicardes Gravando tudo, Henrique Seren Bora, sabe meu patrão? Vai, vai Bora, segue, cerando cueca A melhor cueca do Brasil E na bola, Geri Aperta a sensão Você fica falando que não gosta mais de mim Só chega mesmo de repente, sei que sou assim Fala pra todo mundo que quero estar do seu lado Quando você atira pra todo lado Me deixa em paz, não quero mais você Daqui pra frente, já sei o que fazer Vou me amar primeiro pra depois amar você Porque agora nem chora sem você Atira, covarde, atira, covarde Seu coração tá cheio de maldade Atira, covarde, atira, covarde Seu coração tá cheio de maldade Atira papai, atira papai, atira papai, atira papai, atira papai, seu coração tá cheio de moda Você fica falando que não gosta mais de mim, só checa meus defeitos, eu lembro de soação Fala pra todo mundo que quero dar de seu nome, vai ser mata, vai ser mata, vai ser mata Me deixe mais, eu quero mais você, daqui da vez já sei o que fazer Vou me amar primeiro pra depois amar você, porque agora minha história sem você Atira papai, atira papai, seu coração tá cheio de moda Atira papai, atira papai, seu coração tá cheio de moda Atira papai, atira Seu coração tá cheio de moda Atira papai, atira papai, seu coração tá cheio de moda Para se embora, para meu papai, meu doutor Paulo Senna Peitosa Para se embora, João Filho Salquete, rapaziada do Boca, bom abraço Subiu, vai ao descora que a sua melhor de Fortaleza Atira papai, atira papai, seu coração tá cheio de moda Atira papai, atira papai, seu coração tá cheio de moda Vai ter solterões na festa da Flores E no dia 13, quinta-feira, no Donati Eu uso o fio jeitoso, o jeito certo de investir Corofino, todo mundo usa Fala meu patrão, Tiago da Nova Esquina Um abraço, meu bem Pode que a eslova melhor do Brasil Alto Pris de Tabá Incauguração do Sítio Cajueiro do Camará Domingo que vem agora, São Pedro vai estar Solterões Boca Boca e convidados Oi Parei o meu carrão Matado de menina Liguei meu paredão no posto de gasolina Parei o meu carrão Olha as coiote aí Liguei meu paredão no posto de gasolina Marquei os pontos do Sanduíche O Sanduíche mais gostoso em Fortaleza Marquaneira já foi Maravilha, Maróveis Olha, parei o meu carrão Matado de menina Liguei meu paredão no posto de gasolina Parei o meu carrão Matado de menina Liguei meu paredão no posto de gasolina Olha, botei o CD Que a mulherada gosta de swing Que essa banda toca de swing Que essa banda toque quando bota o CD A mulherada encosta Eu pego a elite de toda cidade Pega as patricinhas lá da faculdade Eu pego a elite de toda cidade Eu pego as patricinhas lá da faculdade Eu sou um playboy Que a mulherada gosta de swing E é esse Que essa banda toca de swing E é esse Que essa banda toca de quando bota o CD A mulherada encosta Olha, parei o meu carrão Matado de menina Liguei meu paredão no posto de gasolina Bora, patricinha do posto de gasolina Bora, patricinha do posto de gasolina Liguei meu paredão no posto de gasolina Mais uma, mais uma Abração pra Ardinho e Cetês Pra todo mundo Eu, mais Juliano E os galetas Lá de Caruaru, Pernambuco Segura Sucessão Vai Vai, vai, vai Brilhante da louca Camila Geraldo Alex E Erika Galera da US Grande veterinário Vai, vai Baixa o carro Vai daqui hoje o clima Vai, vai, vai Com uma cana Vou sair todo bacana Estribado com voca Já liguei pra turma Na bagaça E Jair de Teresina E vamo toma agora E vamo toma agora E vamo toma agora Vamo toma agora E vamo toma agora 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 E vamo toma agora E a matinha Dá pro meu fim de convencer É fim de semana Eu vou tapar Eu vou beber Garrafa na tinheta E o truloginete Se a lei agora é cegueira aqui, vamos Eu disse tudo Vamos secar tudo, olha aqui tudo Vamos beber tudo, eu disse tudo Vamos secar tudo O bisco e cerveja Vamos secar tudo O copo e o despeja Alô, Tiago, parabéns Que venha de cachaça Vamos secar tudo Boca, slum e cachaça Vamos secar tudo Eu disse tudo Vamos beber tudo, olha aqui tudo E vamos secar tudo Se a lei agora é cegueira aqui, vamos Olha o meu patrão, eu sou da farmácia Força, que é a grande jaguarim Vamos escolar a caçula Posso mandar maquina, usei-me maquina Ei, 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 ei Parla do céu Deixando a tecida Henrique, pera, 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 pera Bora, segundão Henrique Celeste, o gerador de sucesso Gravando tudo ao vivo Não liga mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Juro o eterno amor, só me machucou Só mata a dor, bora Johnny, safado O ombro do sapato, Johnny Não ligue mais pra mim, não tente me iludir Não me procure mais, pistoleira Juro o eterno amor, só me machucou Só mata a dor, esse meu pobre coração Casou, hein, por amor, eu não te quero mais Ingrata Esqueça meu nome, me abraço, por favor Esqueça que um dia eu fiz ser um grande amor Se eu te queimava, mas só me enrolava Jurei tantos planos pra mim e pra você Você que sou pra se favorecer Trocou nossas vidas pro forró e paladar Você não vale nada, pistoleira Vai, vai, soberano corral Mateleira, seu fone Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida? Ela tá beba doida Mateleira, seu fone, a melhor do estado será? Tá beba? Tá doida? Ela chegou Ela é perigo Só sai da mesa Quando ela se agulita Ela chegou Ela é perigo Só sai da mesa Quando ela se agulita Começa na cerveja Beba a noite inteira Mistura tudo Só vem em cima da mesa Ai, 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 ai Mistura tudo Bora, solquente! Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida? Bora, ralando o céu! Tá beba doida Tá beba doida Tá beba doida Tá beba? Tá doida? Pode ser as vaquias do pão ou cachaça Beba até o chão ralando na boca da garrafa Pode ser as vaquias do pão ou cachaça E beba até o virou, 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 virou Na boca da garrafa O que é da garrafa Você não vai ralando na boquinha da garrafa Bora, Juscelho! O que é da garrafa E Melchizedek A boca da garrafa Na boquinha da garrafa E vai descendo e vai ralando Na boquinha da garrafa Descendo e vai ralando na boquinha Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba? Tá doida! Ela tá beba doida Tá beba doida Ela tá beba doida Puxa a metaleira Puxa a metaleira Mais uma Que ela é do forro assim, marcando minha peça Dia 2 de maio Domingão vai ter forró real E forró balança Dia 2 de maio Meu padrão doutor Paulo Senta Feitosa Um abraço pra você Bora, Simbora! Bora, Monique! Puxa! Coutonete na bateira E a cama é pouco demais pra nós dois Nunca deixamos o amor pra ter Nós estamos poucos e gostamos Não tem hora nem lugar pra ver o amor Seja do jeito que for 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 Caralho e Rafael Uma praça pra vocês Na rua, no carro, na praia, na praça Quanto mais perigo Aumenta minha Puxa a metade Puxa a metade Bora, Silvia, aneguinha! Aromaroli De pedras Vai! Ai, 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 ai Nós somos loucos demais Ai, 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 ai Nós somos loucos demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nós somos loucos, Alta Escolar Caçula A cama é pouco de nós pra nós dois Nunca deixamos o amor pra depois A cama é pouco de nós pra nós dois Nunca deixamos o amor pra depois Pra se amar Não tem hora nem lugar pra ser amor Seja do jeito que for pra ser amor Não tem hora nem lugar pra ser amor Seja do jeito que for Na rua, no carro, na praia, na praça Quanto mais perigo aumenta a minha andar Na rua, no carro, na praia, na praça Quanto mais perigo aumenta a minha andar Valter no Acre Ai, 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 ai Nós somos loucos demais Ai, 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 ai Nós somos loucos demais Ai, 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 ai Nós somos loucos demais Ai, 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 ai Nós somos loucos demais E aquela é pouco demais pra nós dois Porque deixamos o amor pra depois E aquela é pouco demais pra nós dois Pra se amar, não tem hora nem lugar Fazer amor, seja do jeito que for Pra se amar, não tem hora nem lugar Fazer amor, seja do jeito que for Na rua, no carro, na praia, na praça Quanto o macerigo aumenta a minha tara Bora, João Filho, só o que é? Na praia, na praia, na praia Vai, vai, aumenta a minha tara Ai, 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 ai Nós somos longos demais Ai, 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 ai Nós somos longos, Monique Ai, 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 ai Nós somos longos demais Ai, 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 ai Nós somos longos demais Rasga a baleia Bora, Balminha Que prazer enorme, Balminha Seja bem-vindo Madeleina, já foi no cabo, amor Bora, Simona Bora, Daniel, cadão as construções? O Sessão Daí, vai nós Aliada, da escola, caçula Cadê meu camarão sem casca, Robson? E a cama de eu aqui não consigo Dormir, já tomei toda por você E agora, tô assim Charando, arrependido Tô muito deprimido Eu sei, mas que é bobeira Mas foi uma besteira Eu me pedi desculpas Eu admiti Assumo minha culpa E você fica assim Fazendo um tempestade Só foi uma bobagem Relaxa, coração Eu não tô certo, não Mas se ganhar um homem É tempo de perfeição Bora, Sérgio Você só me falou Porque não tinha como esconder Como ia negar Deixou alguém te fotografar Você foi infantil Vacilou, todo mundo viu Não vou te perdoar Eu vi a foto no celular Você só me falou Porque não tinha como esconder Como ia negar Deixou alguém te fotografar Você foi infantil Vacilou, todo mundo viu Não vou te perdoar Olha a galera de Mossoró Marcando presença Abração pra galera de Quixada Meu patrão Vinícius E Gerardi, um abraço pra vocês Galera da Jumbi da Coiceira Diretamente de Mossoró Abraão Vinícius Bora, Crédio e Gratinho Abração de Medos É a capacidade de eu aqui Não consigo O domínio já aproveitou Eu sou você e agora Ou assim Já não tá repetido Tô muito deprimido Eu sei pra quem poderá Foi uma besteira É repenida e desculpa Se eu não te imitir Assumo minha culpa E você fica assim Fazendo tempestade Só foi uma bobagem Agora vamos ouvir Eu não tô certo não Mas fica aí o homem É sempre um imperfeição Você só me falou Porque não tinha como esconder Segura a Maxandre Como ia negar Deixou alguém te fotografar Você foi infantil Vacilou, todo mundo viu Não vou te perdoar Eu me afoto no celular Você só me falou Porque não tinha como esconder Já já eu mando Ai, 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 ai Deixou alguém te fotografar Você foi infantil Vacilou, todo mundo viu Não vou te perdoar Eu me afoto no celular Alô meu patrão, Jonathan O homem dos sapatos Tá estonado Atrás de Soberó, direto Jonathan O rei do sapato Eita Altex DJ aumenta o som da pisadinha Meu irmão Galera tá no gás E não vai parar mais não Só o som do galer Não quer você Boa de dançar É pra curtir Pra beber Pra namorar DJ aumenta o som da pisadinha Meu irmão Galera tá no gás E não quer parar mais não E agora vai E agora vai E agora vai E agora mais eu tô sentindo a energia E agora vai E agora vai E agora vai Eu quando dá boa Chega a chia Agora ela vai Segura o chique e c'ナói Agora vai Eu tô sentindo a energia E agora vai E agora vai E agora vai Eu quando dá boa Chega a chia Eita Solta o som do parede, não que a música é boa de dançar Pra curtir, pra beber, pra namorar DJ aumenta o som da pisadinha, meu irmão Galera tá no gás e não quer parar mais não Solta o som do parede, não que a música é boa de dançar Pra curtir, pra beber, pra namorar DJ aumenta o som da pisadinha, meu irmão Galera tá no gás e não quer parar mais não Agora vai, você cantou, agora vai, Bruno Alto, melódico, louro Agora vai, agora vai, agora vai, o bando à toa chega a xia Agora vai, agora vai, agora vai, no sentido da inicia Agora vai, agora vai, o sol quente me é punho Mas é iluminação, janei Que a música é a senhora Alves e coro fio Fio, jeito certo de mexer Olha se para o vodka snow dominando o Brasil Mistura E solta o som do parede, não que a música é boa de dançar Pra curtir, pra beber, pra namorar DJ aumenta o som da pisadinha, meu irmão Que a galera tá no gás e não quer parar mais não Só o som do parede, não que a música é boa de dançar Alô, Marco, presídio, abraço Da namora DJ aumenta o som da pisadinha, meu irmão E agora vai, vai ser papai, Valmir Agora vai, já tô sentindo a energia Agora vai, e agora vai, e agora vai, e agora vai, eu gosto da boa genha xia Agora vai, a energia E agora vai, e agora vai, o F9 está aqui, mais eu Eita Solta o parede o que é a música boa e dançar, pra curtir pra beber, pra namorar DJ aumenta o som da pesadinha, meu irmão, galera tá no gás e não quer Solta o parede o que é a música boa e dançar, pra curtir pra beber, pra roxinha DJ aumenta o som da pesadinha, meu irmão, galera tá no gás e não quer parar mais não Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai com sentido Agora vai, agora vai, agora vai o mandapô, chega a chia Agora vai, agora vai, agora vai Eu uso o carro de contínuo Eu uso o fio de jeitudo Agora vai, agora vai, agora vai o mandapô, chega a chia Dá pra ser que esse é o meu patrão, que se eu não faz alto Lira no super para toda força e o rei das cueca Sérgio da cueca, senão, essa é boa E resto Eu gostaria de mandar um alô pra Clínica Veterinária, Red Clinic, da Sul-Sebastro, São Tomásio Ué, tem móveis, tá mais eu, Rune Turismo, tem mais, diga móveis Olha o meu patrão, já se lê, tira-se o meu patrão de força Solteiros é bom demais, o ronjo é obrigado Quando essa banda toca, swing contra a chia Quanto mais a gente dança dá vontade O salão tá fumigando O salão tá fumigando O salão tá fumigando O povo fica gritando Quando essa fona faz assim Forrando-se Forrando-se Para a Robé Fora a setada, voltou Se só dá forte pra ar Para o meu patrão, que está Solteiros é bom demais O ronjo é o bichinho de maria Quando essa banda toca, o swing contra a chia Quanto mais dá vontade de dançar O salão tá fumigando O salão tá fumigando E quem quer mais varal, o povo fica gritando Quando se vulca Foca, foca, foca Abração pra galera da Casa Xavier Casa Xavier A casa é sua Meu amigo Rosério da Corofino Aquele abraço mostrando presença Fora a senhora Vai, vai, solteiro Olha o meu patrão, é de fato E são minhas de sítio, a etiqueta Galera, galera, dá tudo de fora Pois é bom demais O ronjo é o bichinho de maria Essa banda toca, o swing contra a chia Quanto mais dá vontade de dançar O salão tá fumigando O salão tá fumigando E quem quer mais varal, o povo fica dançando Forrando-se Faz assim Vai, vai O Henrique C.V. tá mandando dar um alô pra Cleve Mota E ele encara nisso Para o meu patrão, o Thiago Galaveski A Cunha É bom demais O ronjo é o bichinho de maria Quando essa banda toca, o swing contra a chia Quanto mais dá vontade de dançar O salão tá fumigando E quem quer mais varal, o povo fica gritando Bataleiro Cadê o Thiago Chó? Thiago Chó Ah Tá técnica de som Melton Zedek Neve Cangaceiro Phil Collins, o Cangatinho Henrique C.V. o gerador de sucessos Gravador do Naldiago Bora Robinson do Camarão Cadê o meu Camarão? Sem casca Modelito Morada Feminina Eu adoro essa música Eita, eu também Quando eu chamo ele de meu príncipe negro Aí eu vou Aí eu digo e pergunto Pergunte Onde você está? Eu? Sim! Eu tô é na balada Eu tô com a mulher aqui Todo mundo tá dançando e você não dá de nada Eu tô é na balada Eu tô é na balada Todo mundo tá dançando e você Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber Eu vou me divertir Você tá aí parado sem saber pra onde ir Você tá dançando e você já tá dançando Depois da meia-noite O Hortemol se beijando Vai, vai Uh! Galera da Coro, filho de Fortaleza É o patrão Rogério Coro, filho de todo mundo usa Ceará Altos O maior e melhor centro automotivo de Fortaleza A alta escola que ajuda a melhor no Brasil Mas olha eu tô na balada A mulher aqui todo mundo tá dançando Dia 13, sou perói do Donatinho A festa do amor Tá dançando e você não tá dançando Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber Eu vou me divertir Mais um mês de conhecer Você tá aí parado sem saber pra onde ir Não quero nem saber Eu vou me divertir O whisky tá na mesa O som já tá bloqueando Depois da meia-noite Todo mundo se beijando Depois da meia-noite Até o sábio se beijando Vai, vai Uh! Dia 13 do Donatinho Solteiro do forró Para meu patrão Roginho Roginho do Donatinho Uh! Alta escola que ajuda miletrando todo mundo Essa é a show de bola Alô Marquinhos, ele vacina Ei! Marquinhos, pôde do sanduíche É do forró É pra que a cena seja essa marida Valeu, pra que a cena seja essa marida Valeu, pra que a cena seja essa marida Valeu, Roberto Marquinhos Ei! Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar na noite inteira Com a minha dona Quero ir pro forró Pra cena de carona Pra dançar a noite inteira Agarrar com a minha dona E o meu forró É o melhor do Brasil Minha carona É aquela do biu-biu Minha carona É Aquela do biu-biu Quero ir pro forró Trabalho a cera Seja, sábado e domingo Segunda-feira Quero ir pro forró Trabalho a cera Seja, sábado e domingo Eu quero ir pro forró Trabalha a cena, a cena já morrendo Segunda-feira Eu quero ir pro forró Trabalha a cena, seja sábado, domingo ou segunda-feira Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar na noite inteira Pra minha dona Quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar na noite inteira Carraba com a minha dona Eu digo meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é aquela do piu-piu Meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu-piu Quero ir pro forró Pra magra a cena, seja sábado, domingo ou segunda-feira Quero ir pro forró Pra magra a cena, seja sábado, domingo ou segunda-feira Eu quero ir pro forró Pra magra a cena, seja sábado, domingo ou segunda-feira Quero ir pro forró Quero ir pro forró Pra magra a cena, seja sábado, domingo ou segunda-feira Oh, tá pra crescer Alô, Júnior, meu patrão Tá cheio de rapariga Quero ir pro meu dinheiro Eu sei de tudo, mas caindo de modelo Fora, Flávio, meu campeão Fora, meu patrão, Vito Da Inglés Rapariga, quero ir pro meu dinheiro Eu sei de tudo, mas caindo de modelo Oh, vontade de tomar uma Eu sei de tudo, mas caindo de modelo É bom demais, eu chamei-lo de maquinha A gente se envenenou com seu jeito de amar Eu sempre assim, quando eu pego, ela me ganha Gajo meu real, com seu jeito de amar Tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro Eu sei de tudo, mas caindo de modelo Eu sei de tudo, mas caindo de modelo Eu sei de tudo, mas caindo de modelo Tá cheio de rapariga, querendo meu dinheiro Eu sei de tudo, mas caindo de modelo Cadê Flávio, meu campeão Puxa, 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 metaleira Vai, vai Corra no cinto, tá só começando Daqui a pouquinho, meu reperto é de novo Bora, solteiro, bora Vai, vai Bota pra descer Bota pra descer Alô, João Filho, só que ele Vai lá, riachou do navio No rio do Pajão Rio Pajão vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Roubando o ar, que é o nome dele E o rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Andava com as armas Esse desafio Caia lá no mar Tem viagem do tal Laiá, 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 laiá Serra de notícia da terra civilizada Rádio de notícia da terra civilizada O cantinheiro se abalou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Agora! O cantinheiro se abalou O sanfoneiro cochilou Eita, forró acera! Vai! E o forró continuou O flavão não vai se embora Não vai se embora Vou pique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nejo chora Seu nejo chora Vamos dançar mais um dito Mais um segredo E quando eu chego numa barra Duas barras Eu não quero sair mais um Eu e o roberio do ar Quebra a barra Vamos pegar o seu tomão Chego no forró do sininho Eu e o roberio do ar Eu e o roberio do ar E pegar o seu tomão 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 Quando eu chego numa barra Eu e o roberio do ar Eu e o roberio do ar Eu e o roberio do ar Pegar o seu tomão 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 A galera, hein? Quando eu chego numa barra Eu e o roberio do ar 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 Só no caracacó, só no caracacó Só no caracacó, que eu acerto tudo Só no caracacó, só no caracacó Só no caracacó que eu acerto tudo Eu diria no caracacó, olha pra escola de volta É a tecida de guerra Só no caracacó, só no caracacó Só no caracacó que eu acerto tudo Menino eu sou uma bagaceira, eu sou de contela Se alegra reclama eu fico com a retalina Fazer pra cama dar um rango e tudo Só no coracopó que eu acerto tudo Só no coracopó, só no coracopó Que eu acerto tudo Só no coracopó, só no coracopó Só no coracopó que eu acerto tudo Só no coracopó, só no coracopó Só no coracopó, só no coracopó Só no coracopó que eu acerto tudo Tem mulher pra namorar, tem mulher pra se casar A mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem mulher Mulher de saia curta, só presta pra pegar A machara da onda, não dá pra copiar Não posso ir ao banheiro e o outro quer pegar Por isso eu não penso, eu não penso em me casar Mulher pra namorar começou a chover E tem mulher pra portaria Tem mulher pra namorar tem que ter via Tem mulher pra se casar e tem mulher pra putaria Mulher pra namorar tem que ter categoria Tem mulher pra se casar e tem mulher pra putaria Bora meu patrão Daniel da Nevas, curta o sonho E bate o pé, bate o pé, bate o pé E bate o pé, só assim como eu E bate o pé, bate o pé, bate o pé E foi assim que meu amor me prendeu E bate o pé, bate o pé, bate o pé E bate o pé, bate o pé, bate o pé Eita, porra, só meu patraniardo Altexcora, casula! A vida entrou na dança E foi assim que meu amor me prendeu E bate o pé, bate o pé, bate o pé E a chuva continua a cair Eita, porra, só meu patraniardo E foi assim que meu amor me prendeu Olha Daniel da Nevas, curta o pé, bate o pé Eita, porra, só meu patraniardo Eita, porra, só meu patraniardo Eita, porra, só meu patraniardo Amizinho, ativa, gazon. Abizinho, ativa, filhos. Puxo o falho de lura. bloodial Cardano valdeza. Valdeza, subou. Valdeza, Barão da Alendes. Palhaço do restaurante dos tubos. Marco Celoso. Mar um amigo e para ti. O riozinho da Bianca Aviosinho, aviosinho, aviosinho Vamos embora! Vamos embora! Para o Rogido, Donati, cadê você? E eu te inspirando, tem valor Eu digo amigo, toca do homem, tem ganhado Que no bom dessa merda, essa de manhã não é o chichado Amigo, toca do homem, tem ganhado Que no bom dessa merda, essa de manhã Com o xijo no ouvido, ninguém ama, quem não desce Tem que é que não gosta, quem não manjado E eu já te disseram, e do que a gente chama Que a menina chama, choque pra comer matou E eu no choque, eu quero que a gente chama Chote pra comer matou, é comer matou Olha a sabona, tá chamando pra comer batou Pra comer batou E a menina, tá chamando pra comer batou É pra comer batou Sabona, tá chamando pra comer batou É pra comer batou E a sabona, tá chamando Puxo, pare-se, maca Dia 13, quinta-feira, solteiro no Donadinho Alô, meu patrão, Rogi Dia 13, no Donadinho, solteiro no Borró Vamos embora, vamos embora